Vem você, traz de volta Por onde andava o tempo pra lembrar Vem se eu voltar Enquanto é tempo Eu tenho como me desviar Dói aqui dentro Enquanto é tempo Eu tento disfarçar Esse tormento que eu não aguento Eu tento disfarçar E eu aqui Queimando do inferno Da solidão Não prefere desistir de tentar E o seu olhar Que arranca a voz A minha garganta E finge não me procurar Vem você, traz de volta Por onde andava o tempo pra lembrar Vem se eu voltar Enquanto é tempo Eu tenho como me desviar Dói aqui dentro Enquanto é tempo Eu tento disfarçar Esse tormento que eu não aguento Eu tento disfarçar Vem você, traz de volta E eu aqui Queimando do inferno Da solidão Preferi desistir de tentar E o seu olhar Que arranca a voz Da minha garganta E finge não me procurar Vem você, traz de volta Tentas de voltar por onde andar Por tempo pra lembrar Vê se volta enquanto é tempo Eu tenho como me desviar Dói aqui dentro enquanto é tempo Eu tento disfarçar Esse tormento que eu não aguento Eu tento disfarçar Pedra vencendo Perca a força